Música Se o meu coração batir a tinta lenha te faz de você quebrar Eu vou te mostrar que meu coração tudo pode variar E junto ao meu lar você caminhar e aprovizar Bate um sentinho de mim Seja como batir a tinta lenha te faz de você quebrar Como batir a tinta lenha te faz de você quebrar E junto ao meu coração batir a tinta lenha te faz de você quebrar Bate um sentinho de mim Se o meu coração batir a tinta lenha te faz de você quebrar Eu vou te mostrar que meu coração tudo pode variar E junto ao meu coração batir a tinta lenha te faz de você quebrar E junto ao meu coração batir a tinta lenha te faz de você quebrar Amém. 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 Amém.